O Bolsonaro, o Salles e a musa do veneno, a ministra da agricultura, eles, em oito meses, liberaram 278 agrotóxicos, dos quais 49 proibidos na comunidade europeia por serem carcinogênicos e mutagênicos, ou seja, produzem câncer e mutação genética. Vários países já estão boicotando os produtos porque eles têm substâncias que lá são proibidas. Os próprios nossos aqui, do agronegócio, estão doidos, falam, vem cá, a gente não quer isso. A gente ainda fica na conta de que o agronegócio, isso aí está nos prejudicando, está nos fechando o mercado, a gente demorou anos para convencer de que a gente estava numa agenda amiga do clima e do planeta e o Bolsonaro, que nós apoiamos, eles apoiaram o Bolsonaro, está sendo mais realista que o rei e está criando dificuldades que vão gerar perda de emprego. no campo e dificuldades no agronegócio.